Maria tem um recado da Evolaser, né Maria? Um recadinho da Evolaser, porque gente, tem promoção de verão lá na Evolaser pra você, tá? Dá uma olhada, gente, olha que imperdível! Você vai fazer a depilação a laser na axila por apenas 3 parcelinhas de R$33,00. E ó, são 10 sessões, viu gente? É isso mesmo, 10 sessões por apenas 3 parcelinhas de R$33,00. É a depilação a laser, que além de você ter aí eliminação de 80% a 100% dos pelos, você também tem um tratamento na região. Então ele vai fazer um clareamento, ele vai estimular o colágeno, tá certo? E a sua pele vai ficar muito melhor, tá? Então passe na Evolaser, marque um horário, conheça a clínica, tá bom? Tá aí na sua tela, a Evolaser fica lá na Carlos Botelho, lá no São Dimas, na altura dos 555. Tem estacionamento à porta pra você? Anota o WhatsApp e marca lá com as meninas uma avaliação, tá? Elas vão te conhecer, saber o que você, o seu caso, tá bom? O que você espera. 9, 9707-8093. Entra nas redes sociais também, mas aproveita essa oferta de verão, hein? Muito bom! Lá da Evolaser. Evolaser.